George Raymond Richard Martin nasceu nos Estados Unidos em 1948. Na infância, ele já escrevia histórias de monstros e as vendia para os vizinhos. Na juventude, apaixonou-se por histórias em quadrinhos. Depois, formou-se em jornalismo, mas decidiu ser escritor. Não foi fácil. Um de seus contos de ficção científica foi rejeitado 42 vezes por diferentes revistas. Martin tornou-se roteirista de televisão, mas começou a pensar numa grande obra literária. Ela seria uma série de fantasia épica chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. E seu primeiro volume, Game of Thrones, foi lançado em 1996. O sucesso foi estrondoso. A série foi traduzida para 20 línguas e já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Martin ganhou o jogo e está no trono. Música